Rafael veio de Arasatuba, interior de São Paulo, com a mulher em busca de trabalho. Mas por 15 dias, a única coisa que encontrou em Goiânia foi a rua. Difícil, muito. Porque a gente não tem onde tomar banho antes de se alimentar. Tá arriscado a tudo na rua, né? Doença, polícia te bater, a tudo, você tá arriscado a tudo. Logo que soube da casa da acolhida, que fica em Campinas, procurou o lugar e recebeu o abrigo. Com um local pra dormir, se alimentar e tomar banho, logo, ele conseguiu um emprego. Trabalha como servente de obras. Tenho um lugar pra deixar minha esposa, pra eu sair pra trabalhar, porque na rua a gente não tinha, né? Eu ia trabalhar, ela ficava na rua. E a casa me acolheu de portas abertas e tá sendo uma bênção na minha vida. 70% dos abrigados veio de fora aqui de Goiás. Alexandre é um desses casos, veio lá de São Paulo, em busca de emprego aqui em Goiânia. Só que quando chegou aqui, não foi tão fácil assim, né, Alexandre? Como é que foi? Não, foi difícil. Mas aí eu conheci a casa, fui indicado pela rotofeada, aí eu vim pra cá, aí eu comecei com o serviço voluntário, aí eu comecei a trabalhar na prefeitura. Agora, depois de um tempinho na casa, você teve esse apoio. A própria casa conseguiu emprego pra você na prefeitura, foi isso? Isso, fui fazendo serviço voluntário e através da casa. O que você faz hoje lá na prefeitura? Serviço gerais. O lugar abriga hoje 200 pessoas. Tem quem chegue sozinho ou em família. Todos os dias, são quatro refeições. O período pra ficar na casa é de três meses, mas em alguns casos, o acolhido pode ficar por mais tempo. Segundo o secretário de Assistência Social de Goiânia, existem projetos de ampliação e melhoria da casa da acolhida para o ano que vem. É uma casa que tem um acompanhamento das nossas ações aqui com o Ministério Público e nós estamos com um projeto para o ano que vem de dividir essa casa de tal forma que ela possa abrigar melhor e com mais qualidade as pessoas que aqui dependem, que aqui buscam essa casa da acolhida. 35 crianças também são acolhidas no residencial Niso Prego, no setor Goiânia 2. As crianças chegam aqui por duas vias, ou pelo conselho tutelar, quando algum direito dessas crianças é negligenciado, elas chegam por diversos motivos, por negligência, abandono, por violência doméstica, sexual também. Então elas são retiradas das famílias e são trazidas para cá, ou então pelo Juizado da Infância e Juventude, inclusive por entrega espontânea. Aqui estão crianças de 0 a 12 anos, meninos e meninas que muitas vezes só querem um pouco de carinho. O projeto Cole Carinho visa exatamente isso, essa atenção específica, essa atenção mais direcionada, a brincadeira da criança com o adulto, né? Nessa troca, um olhar mais atencioso, um ouvir mais atencioso também para a criança.